Will Love in Spring, esse drama que aborda temas de amor, perda e crescimento pessoal. Habitado em uma pequena cidade, a série segue Shen Meidong, interpretado por Li Xian, um agente funerário, e Zhuang Xie, interpretado por Zhou Yutong. A narrativa explora suas lutas individuais e o relacionamento em desenvolvimento que começa quando a voz de Meidong nota Zhuang Xie como uma possível parceira para o seu neto. O drama contém 21 episódios e está disponível no vídeo. Shen Meidong, constantemente rodeado pela morte devido a sua profissão, luta para lidar com suas perdas pessoais. Zhuang Xie, apesar do seu otimismo, enfrenta preconceitos sociais e inseguranças devido a sua deficiência. O relacionamento deles floresce à medida que aprendem a apoiar um ao outro e enfrentar seus passados, resultando em um romance comovente e maduro. Shen Meidong é um agente funerário que tem uma compreensão profunda e introspectiva da vida e da morte devido a sua profissão. Apesar de sua sensibilidade para com que os que sofrem, ele é emocionalmente reservado e relutante em se envolver em novos relacionamentos, principalmente devido a um desgosto do passado. Sua avó, vovó Shen, tenta constantemente arranjar encontros para ele, o que o irrita. Seu personagem é misterioso e cheio de camadas, frequentemente escondendo seus verdadeiros sentimentos e mantendo uma fachada fria. Sua jornada envolve confrontar seus medos e traumas passados, especialmente à medida que interage mais com Zhuang Xie, sua antiga colega e interesse amoroso. Zhuang Xie é uma mulher otimista e cheia de vida, que voltou para sua cidade natal, Namping. Depois de viver em Xangai, ela é amputada devido a um acidente, que também resultou na morte de seu pai. Zhang Xie mantém uma visão positiva e está profundamente envolvida na vida de sua família, ajudando sua mãe e seu padrasto no negócio da família e cuidando de sua irmã Aslan. Seu personagem é caloroso, amigável e tem uma personalidade animada que constrata fortemente com a natureza reservada de Maidong. Sua conexão passada com Maidong, que uma vez lhe deu esperança em um momento difícil, desempenha um papel significativo em seu desenvolvimento e no reavivamento do relacionamento deles. Vovó Shang é uma ex-jogadora de ping-pong e a determinada avó de Shang Maidong. Ela está decidida a encontrar uma parceira adequada para seu neto, eventualmente vendo Zhuang Xie como uma possível combinação. Wang Xie, interpretado por Wang Peng, é a melhor amiga e colega de Zhuang Xie. Ela apoia Zhuang Xie ao longo de sua jornada e tem sua própria subtrama romântica com Kui Ji, um médico de medicina chinesa. O relacionamento deles começa com o pé errado, mas evolui à medida que se conhecem melhor. Zhuang Yuan, interpretado por Wu Jutin, é irmão de Zhuang Xie, um estudante universitário que aspira a ser pintor. Seu desejo de seguir carreira artística causa tensões na família, especialmente com a mãe deles. Liyang Tang, que administra uma loja de frangos e tem grandes expectativas para seus filhos. He Nian Nian, interpretado por Zhang Xie, é a irmã mais nova, cheia de ideias, mas pressionada pela mãe a focar nos estudos. Seu personagem oferece uma perspectiva jovem e, às vezes, humorística sobre a dinâmica familiar. Kuizhe, interpretado por Zhang Xie, é um médico de medicina chinesa que inicialmente se desentende com Wang Xia, mas a persegue persistentemente, adicionando mais uma camada de romance à narrativa. O drama equilibra temas sérios de morte e deficiência com momentos de leveza, principalmente através do personagem de Zhuang Xie e suas interações com a família. A ambientalização na pequena cidade de Nangping, com seus tons dourados e acolhedores, constrata com a cinzenta Shanghai, enfatizando o tema de retornar às raízes e os conflitos entre a vida urbana e rural. O drama trata a morte com respeito e gravidade. Apresentando-a como a parte integral da vida que deve ser processada e lamentável. A jornada de Zhuang Xie destaca os desafios e preconceitos enfrentados por pessoas com deficiência. E o drama defende a aceitação e a igualdade nos relacionamentos. No geral, We Love in Spring é uma história comovente de amor, resiliência e crescimento pessoal, com fortes atuações do elenco que dão profundidade às jornadas dos personagens. A série foi bem recebida por sua representação madura do romance, desenvolvimento orgânico dos personagens e as fortes performances do elenco, especialmente Lixian e Zhou Yutong. Ela equilibra tópicos sérios com momentos leves, tornando-se um programa contemplativo e agradável de assistir.